Fácil, é o típico lance que o bagricefalo manda lá na arquibancada fora do estádio, mas o craque faz isso, faz o bom lance. Começaram muito bem hoje. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. E acaba arrumando a casa ali atrás. Bola pro meio da área. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Douglas procurou o lado do campo. Ele vai bater no lateral. Vem o passe. Davaela pela lateral. E ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque pra auxiliar na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo. Era só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Rodrigo. Jefferson. Rodrigo. Meteu a bola ali na ponta. Jefferson.